E eu que fui fazer um piercing forte do arame da máscara e acabei furando o nariz de verdade. Enrolei o arame nesse lápis pra ele ficar certinho. Depois cortei bem rente ao lápis. E ficou assim. Depois tentei encaixar direitinho. Percebi que tinha apertado muito forte. O óleo cheio de lágrima. O desespero meu pão. Parei de gravar porque fiquei nervosa. Já tinha furado metade. Então como eu queria muito terminei de furar. E ficou assim.